tomada não é pra quebrar a claquete não é jesus é só assim ó não quero não vai fazer de novo já usou uma vida dela e depois a gente faz de novo e outra coisa olá pessoal oi pessoal meu nome é rafael sanzi e eu sou a linduria e finalmente conseguimos o tempo pra fazer o sorteio só que não conseguimos criar um momento em que a manda é nem e eu ao mesmo tempo eu queria que a manda fosse fazer o sorteio mas não dá tempo já está passando muito tempo e eu acho que as pessoas estão passando não tanto tempo exato mas as pessoas querem perguntar cadê o sorteio eu vou fazer o sorteio do o galga bufapum com os dados do rpg estaoze esse aqui foi cedido pela galápagos jogos e esse aqui foi cedido pela km jogos em comemoração aos nossos 2.500 inscritos para participar aqui era só você ser membro no site da casa nerdlog.com atualmente temos 26 não atualmente não mas no momento da que foi feito o sorteio acabou o tempo para se inscrever eu fui lá e temos 26 membros no site e aí tirando os parentes só os parentes e a gente nós dois ficamos com 21 é membros pessoas como ela pode virar a pessoa ver que tem algo escrito é 26 é 21 pessoas que estão aptas para participar do sorteio como eu falei ia ser que nem o show da xuxa e ainda vai ser mesmo sem a manda então você vai jogar para o alto e eu vou pegar um dessas pessoas e essa pessoa vai ser a vencedora dos jogos aqui tá certo? tá bom é só porque eu tava afim de ser show da xuxa aí você vai jogar mistura aí direitinho mistura mistura quando tu cortou tudo misturou? certo vai então vai ser assim todo abertando eu vou olhar para frente você vai jogar na minha cara não na minha cara não você vai jogar para cima e eu vou pegar um mas é engraçado vai pessoal é um é dois é um dois três vai é engraçado você pode pode e o vencedor foi o baixina e o vencedor foi nosso amiguinho não não e o vencedor foi o membro do site da Casaner Glow Hermeson Amoreida número 17 parabéns você vai levar para casa o Uga Uga Bufapum os dados do RPG de Star Wars então a gente vai entrar em contato com você pelo e-mail que você deixou lá no cadastro do site e aí a gente vai falar dos pormenores de envio etc etc quando é o prazo máximo para a gente enviar porque obrigado tem todas as questões do logístico etc etc muito obrigado a todos que participaram do sorteio e que tiveram a oportunidade de ser membro do site da casa nerd für a e acompanhar o que a gente está fazendo tanto no canal e como no site espero que vocês tenham gostado do site também Você que não está no site casanerdlol.com, é só ir na descrição desse vídeo, tem um link, ou então digitar isso bem facilinho, casanerdlol.com, digitar isso é tão fácil, mas tem na descrição também, você só clica lá e se torne um membro, porque quem sabe a gente está fazendo mais promoções desse jeito, ou outras coisas que envolvam o site, participar do site, participar do canal, então, muito obrigado por todos que participaram, que acompanham o nosso canal, obrigado KM Jogos e Galápagos Jogos, pelos brindes, para a gente fazer esse sorteio para o pessoal, exatamente, então obrigada pessoal, e não esqueça de seguir a gente em todas as nossas redes sociais, e se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí, tem sempre novidade legal por aqui, deixe seu like e clique no sininho para receber nossos vídeos, porque a partir de fevereiro vai ter muito mais vídeos mesmo, então é bom você receber sempre essas notificações, é massa, então até o próximo pessoal, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri